Olá, fãs de Mahou Shouji Kusei Kikiako, de novo. Bem, eu vou falar pra vocês a respeito da segunda temporada de Mahou Shouji Kusei Kikiako. Bom, provavelmente tem que ter segunda temporada, moleque, porque eu adorei esse anime. Eu amei a abertura, eu amei a encerramento, você não tá ligado. Nossa, adorei. Eu só não gostei dessa protagonista, Snow White, essa... Nossa, eu não vou falar. Eu queria me arrebentar essa porcaria. Tá, porque ela que ferrou todo mundo no Mahou Shouji Kusei Kikiako, né? Adorei a Ripple também, a Hardcore Alice, que todo mundo gostou na maioria, né? Porque quando eu postei o vídeo, elas gostaram do Hardcore Alice. Então eu vou fazer mais vídeos, se você gostou, né? Vou fazer o quê? Tentar fazer mais vídeos do Hardcore Alice pro canal. Bom, assisti ser antagonista, até que gostei dela como antagonista, né? Tipo, gostei dela ser antagonista no anime, né? Teve a Cranberry, que eu também gostei muito, porque eu gosto de oponentes fortes. A Top Speed, que é... Gostei também muito, galera. Uma das... Outras mágicas. Uma roxinha, já deixou. Do desenho? Do anime? Aí! A Ruler também, tá? E também... GUMENESAI PON CHIMININIRAI PON Tocou então PON Sim, o fado também essa porcaria É uma fada isso, tá moleque se você não sabe Sim Tudo que fala é PON GUMENESAI PON ORIGUEI PON Tudo bom essa porcaria Essa porcaria Os filmes que tem na segunda temporada de Mahou Shouji Kisei Kikiako Não sei, eu ouvi falar Olá o filme de Mahou Shouji Kisei Kikiako Então Bom, mano Sério, tantas vezes que eu falei isso Que eu até perdi a conta Olá o filme de Mahou Shouji Kisei Kikiako Bom, vamos falar da segunda temporada agora A segunda temporada Mano, eu sei, já vi lá uns personagens Talvez esse cara falou que vai ter a segunda temporada Espero que tenha mesmo, porque é muito foda Eu vi os outros personagens que a gente tinha lá, não todos Mas eu vi lá, é muito daora Tá muito daora Esperemos que eu tire um lance mesmo da segunda temporada Porque nós estamos muito ansiosos Para que veja essa temporada Adorei já a primeira E a segunda também Vai ser uma beleza Bom, é só isso que eu tenho pra dizer Espero que goste Ah, mas você não gosta de Mahou Shouji Kisei Kikiako Ah, então não assiste Simplesmente assim Bom, é só isso Tá? Ah não Faz uma Mahou Shouji Kisei Kikiako Tchau 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 Tchau